Filmes e séries de vampiro parece que voltaram a ficar em alta, né? Ano passado tivemos Renfield no cinema, que eu tenho vídeo aqui no canal. Tivemos também A Última Viagem de Demeter, que eu também tenho vídeo aqui no canal e até entrevistei o elenco. E esse ano a gente teve Abigail, que eu também tenho vídeo aqui no canal. E claro, a gente também tem duas temporadas da série Entrevista com o Vampiro, que eu também tenho vídeo aqui. E essa série vai gamar a terceira temporada logo mais e eu não vejo a hora, gente. Que série gostosa. Ah, e claro, mas não menos importante, Nosferatu chega no final desse ano nos cinemas lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil e em janeiro, mas tá chegando também. E vamos ser sinceros, a gente ama uma história de vampiro. E a Hora do Vampiro, que acabou de chegar na Max, é mais um filme pra gente dar play ali. E ele é uma adaptação da história do Stephen King, que assim, a maioria dos fãs ama demais. Esse é um dos livros mais queridinhos aí dos leitores. E na trama nós vemos a cidadezinha de Jerusalém Slot, que recebe a visita infame de uma entidade sobrenatural misteriosa. E acaba que essa entidade é um vampiro que tenta transformar todo da cidade em seus seguidores sugadores de sangue. E a história a princípio, assim como também o filme, tenta deixar muito ali no mistério, que é um vampiro, né? Por isso que eu até falei, entidade sobrenatural. Mas o material promocional e até mesmo o filme original já deixa claro que é um vampiro, então... Gente, todo mundo sabe que é um vampiro, tá? Isso não é um spoiler de forma alguma. Abigail mesmo tentou fazer um mistériozinho também de... Ai, o que está atacando? Quem está atacando? Mas o material promocional já tinha entregue. Tipo, o mistério realmente nem funciona no filme, mas eu gosto bastante de Abigail. Então, sou culpado por isso. E assim, esse filme é uma adaptação bem livre da história do Stephen King. Então, não necessariamente é uma adaptação fiel. Eu tava até fazendo uma comparação com algumas diferenças que tem do livro pro filme, né? Na parte com o spoiler, se desenvolveu um pouquinho disso. E eu percebi que eles mudaram algumas coisas que fariam sentido ter na história. E eu também senti que eles trouxeram pro filme um pouco de uma vibe juvenil pra conseguir construir a história. Até porque a gente tem jovens na história, não só adultos. Então, parece que a gente tem uma mistureba legal aqui. Que tem cenas legais, que chama a atenção, mas que também tem problemas. E vamos falar sobre os problemas, vamos falar sobre pontos positivos. Nesse vídeo que terá spoilers da metade pro final. Mas antes, no começo, teremos uma parte sem spoilers pra se você ainda não assiste o filme, você assistir. Vale a pena, tá? Já vou deixar isso claro. Eu acho que vale seu... Só que antes de começar a falar sobre o filme, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos de histórias de filmes. E me conta nos comentários se você vai assistir ou se você já assistiu. Me conta o que você achou sobre ele, que eu quero muito saber. Pra quem não sabe, esse filme de Hora do Vampiro tinha sido anunciado pela Warner, que seria lançado dois anos atrás. Mas a Discovery acabou engavetando o filme depois da compra da Warner. Esse filme ficou passando pra outras datas, passando, passando, passando. E finalmente, eles eliminaram o lançamento no cinema, que era o esperado, e jogaram na Max. Literalmente jogaram, né? Porque quase divulgação não teve, né? E assim, vou ser sincero com vocês, eu não vejo esse filme sendo lançado nos cinemas, tá? Eu acho que ele não tem o gás, não tem gente no elenco que as pessoas pagariam ali um ingresso. Então, acho que o lançamento no Max foi super adequado. E ele é ambientado no Maine, a cidadezinha favorita do Stephen King. E na história, nós vemos ali uma pequena comunidade que é tomada por uma infestação de vampiros, graças ao Kurt Barlow, que logo no início da história, captura um garoto, transforma ele em vampiro. Esse garoto era amigo do Mark, que é uma criança super determinada, que quer acabar com os vampiros. E ao lado do Mark, temos o Ben, o autor que retornou pra essa cidade natal dele. E eles se reúnem a um grupo de outros moradores, pra derrotarem esses sugadores de sangue. Só que assim, a gente tem do lado alguns heróis, a gente tem do lado muitos vilões, porque muita gente da cidade se transforma em vampiro. E a gente tem essa luta desses lados acontecendo à medida que o filme vai avançando. A princípio, as coisas começam bem morninhas ali, com a história sendo construída aos poucos. Com alguns ataques acontecendo aqui e ali, alguma coisa bem periodicamente. E o filme vai ganhando intensidade até chegar no último ar. O típico ritmo de filme que eu esperava. Então, o ritmo não é o problema aqui. E o diretor Gary Doberman, que foi o responsável por IT de 2017, teve uma grande responsabilidade de adaptar essa história pras telas. E não é a primeira vez que a história é adaptada, né? Já tivemos uma minissérie lá dos anos 70, um filme de TV lançado em 2004, uma continuação da minissérie lançada um pouco depois. E até um prequel chamado Chapel White, que tá disponível na Max. Aliás, a maioria dessas coisas, menos o filme de TV, tá disponível na Max também. E assim, eu adoro uma história de vampiro, como eu disse pra vocês na introdução do vídeo. E eu também adoro uma história que é ambientada numa cidadezinha. Isso torna as coisas bem mais tensas. Tanto que, eu nunca vou esquecer da época que eu comecei a assistir The Vampire Diaries. Me julguem novamente, tá? Eu sei que não é a maior história de vampiros do mundo. Mas eu criei um apego por The Vampire Diaries, porque eu nunca tinha assistido, assim, uma história de vampiro dessa maneira, né? Além de Buffy caçar vampiros, mas... Mas eu acho que Buffy ainda tem o seu lugar ao sol, porque ela é uma série clássica, né? Mas eu tô falando assim, coisas despretensiosas que eu assisti. Buffy, quando eu assisti, eu não sabia o que esperar. The Vampire Diaries eu assisti muito depois da série de Tia Cabalha, então muita gente já tinha me contado muita coisa. É, então são dois parâmetros diferentes. E aqui, o filme original de Stallone Slot, eu tinha assistido há muito tempo e nunca revi. Então eu fui assistir esse novo, não sabendo muito da história. E eu acabei, realmente, engajando com o que eu tava vendo, mas também encontrando problemas narrativos. E eu trouxe o exemplo de The Vampire Diaries, porque a cidadezinha pequena de The Vampire Diaries, que é Mystic Falls, é, basicamente, a coisa que eu mais gostava. Ver como os personagens interagiam dentro daquela cidadezinha. Não era uma série ambientada numa cidade grande. É uma série, realmente, um pouco mais contida. E isso a gente tem muito nesse filme, sabe? Ver uma cidadezinha bem afastada, sendo atacada, e ver a forma com que os habitantes lidam de uma maneira bem passiva com esses ataques. Pra ser sincero, todo mundo é muito assim... Ah, vai melhorar. Vai dar certo. Ah, vamos acalmar. Sendo que, tipo assim, vampiros, estão ao seu redor. E você tá lidando, assim, com a situação. Então eu gosto de como as coisas se tornam mais tensas à medida que a gente vê que o filme é ambientado numa pequena cidade. E, pelo menos, eu senti também que o elenco é capacitado pra interpretar os papéis ali que eles receberam. Então o elenco, na minha visão, conseguiu curar bem a essência dos personagens. E o problema aqui, realmente, pra mim, é a história. Que começa no nada e termina no nada. A forma com que o filme se desenrola, até funcionando no primeiro momento, onde a gente vê que, primeiro, a gente vê um pouco do enredo dos adultos, separado do enredo das crianças. E depois as duas coisas são unificadas em uma só. E a gente vê isso até o fim do filme. Mas quando elas acabam colidindo, eu imaginei que o filme ganharia um peso a mais. Que ele realmente se tornaria muito melhor. Porque ele tava bem mais morninho, sabe? Tipo assim, ele tava uma coisa assim, não tá ruim, não tá bom. Tá ali, entregando. Só que ele não se eleva. Ele continua nessa mesma linha de... Tô entregando algo. Então a sensação que eu tinha é que sempre tava faltando algo na narrativa. E esse algo eu encontrei no terceiro ato. Que é o momento onde a gente tem cenas de ação. É o momento mais forte da história. Ainda mais porque é aqui que os atores realmente são desafiados. Então a gente vê ali muitos vampiros atacando os personagens. Eles têm que correr, têm que se defender. Os próprios vampiros têm umas cenas acrobáticas legais. E a gente até vê algumas mortes inesperadas acontecendo. E eu gostei muito disso. Eu acho que o filme realmente se destaca nesse final. É lindo ver os vampiros atacando os humanos. É lindo também ver a forma com que o diretor construiu a atmosfera um pouco mais sombria no final. Mesmo na luz do dia ele conseguiu fazer isso acontecer. Então o final é realmente bem agradável. E é uma pena que é um final que mesmo sendo agradável não é o final que torna o filme melhor. A história até pode ser tensa e sobria em momentos pontuais. E ela também tem um humor que funciona bem. Porque é um humor bobo e despretensioso, sabe? Eles sabem que eles tão fazendo isso. Tem até uma cena em específico que inclui uma cruz improvisada feita com palitos. Gente, que foi a maior tosqueira do filme. E eu adorei porque eles sabiam que eles estavam fazendo uma cena tosca. E eles abraçaram isso. E eles não fazem isso só nessa vez. Outras vezes que acontece isso. E assim, o filme literalmente abraça. Então foi uma parte que eu curti. Porque os atores pareciam que estavam se divertindo nesse tipo de cena. Então eles tinham uma conexão genuína um com o outro. E eles entendiam bem onde os personagens deles deveriam chegar na história. Então eles entregavam o máximo de si. Mas a história, como sempre, se mostrava desequilibrada. E isso eu senti muito na edição que parecia às vezes bagunçada. Ou até mesmo em cortes bruscos de algumas cenas. Então parecia que tinham cenas incompletas. Na verdade parecia às vezes que o filme era um retalho, sabe? Tipo assim, eles tinham mais complementos pra algumas situações. Eles tinham mais diálogos pra acrescentar. Mas eles não tinham tempo. Então eles foram lá cortando o que dava pra cortar. Parece que o filme não foi pensado na hora de ser escrito. E aí acabou saindo o que saiu. Eu tive a sensação de que personagens apareciam em momentos breves. E desapareciam rapidamente. E com isso a gente nunca tinha tempo de se importar muito com eles. Ou de entender quem eles deram pra aquela história, sabe? Pra gente sentir algo. Entretanto, ainda com esses problemas, eu acho que uma coisa se destaca que são as cores. O toque aqui que o filme traz visualmente. Onde o diretor brinca com algumas situações envolvendo a luz do dia. Consegue tornar até mesmo o pôr do sol algo relevante pra trama. Até porque os vampiros aparecem, né? Nesse momento. Então assim, é claro que esses momentos assim mais visuais acabam tomando conta. E você fica ali preso na história. Principalmente por conta disso. O visual realmente é atrativo. Sem falar dos efeitos visuais que foram assertivos na minha visão. Ainda mais pensando que é um filme de baixo orçamento. Eles conseguiram fazer muito com pouco. As cenas foram criativas na medida do possível. Porém, é muito notável que toda adaptação do Stephen King só prova o quanto é difícil adaptar um livro do Stephen King. A tentativa de adaptar foi genuína aqui. Não tirou mérito de ninguém. Mas esse filme acaba se tornando só mais um filme. Dentro de tantos outros filmes de streaming que a gente tem. Provavelmente, ele não vai ser lembrado por muita gente. Mas ainda, vale o play. Me conta aí se vocês vão assistir ele lá na Max. Coloca uma cruz nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. A partir de agora eu vou falar sobre ele com spoilers. Então, já vai clicando no like que é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos de série de filmes. E me conta nos comentários se vocês vão assistir. Na trama aqui do filme, nós conhecemos o Ben. Um homem que retorna a Jerusalém Slot. A cidade da sua infância. E ele chega num momento bem inoportuno, né? Já que o vampiro Ali Kurt também aparece na cidade. Ele quer transformar todos os seus seguidores vampirescos. E daí o Ben e outros moradores dessa cidade percebem que eles têm uma infestação de vampiros ao seu redor. E ao longo do filme, a gente vê muitas das pessoas sendo mordidas. Sendo transformadas em vampiros. E também vemos muitas mortes. Porque esses sobreviventes vão lutar ao final. E o clímax mostra aquela cena do Darwin. Onde a batalha entre os humanos e os vampiros acontece. E assim, como eu mencionei na parte sem spoilers. Uma das coisas que mais me desconectou do filme foi o enredo desconexo. Parecia que muita coisa tava faltando na história. Vamos começar pela Susan. A Susan é uma personagem que eu gostei a princípio. Eu achei ela simpática. A atriz conseguiu, pelo olhar mesmo, entregar essa simpatia. Então, mesmo que seja uma personagem que a gente não entenda por completo a sua backstory. A gente não entenda muito bem onde ela queria chegar, né? Ela só fala ali as coisas. A gente, ainda assim, simpatiza com ela. E a relação dela com o Ben era uma coisa que o filme tentou colocar como algo forte. Pra gente sentir a morte dela no final. Mas acreditar que o Ben não conseguiria matar ela. Mesmo ele conhecendo ela a menos de um dia. Foi surreal na minha visão. Tanto que ele pede pra Dra. Cody matar ela. E no final das contas, a Dra. Cody é morta pela mãe da Susan, né? Que tá protegendo a filha. E ele tem ali que entrar num embate com ela. Ele fica ainda tentando conversar com ela pra ela não matar ele. Pra ele não matar ela. Ela tem que voltar ao normal. Só que ele acaba tendo que matar ela, né? E aí eu fiquei pensando. Meu Deus, como esse enredo é esquisito. Porque na minha visão, não faz sentido ele ficar tanto procrastinando pra matar ela. Sendo que ela já tinha sido transformada em vampiro. Ele sabe o que acontece quando você é transformada em vampiro. Daí eu fui procurar o enredo do Ben e da Susan no livro. E daí eu descobri que tem algo por trás disso. Que no caso, os pais do Ben se envolveram numa tragédia. E ele também perdeu a esposa. Então ele tem esse duplo peso de perder pessoas. E isso é muito importante pro personagem. Pra gente entender o porquê ele não quer matar a Susan. Acaba que a morte da Susan é representativa pro Ben nesse momento. E isso é omitido da história do filme. Tanto que no livro, a gente vê que o Ben matar a Susan foca muito em ele aceitar a morte da própria esposa. E também a relação que ele teve com o acidente dos pais. Então é algo que mostra o quanto o Ben tem ali questões a serem resolvidas. E isso não é trazido pra história do filme. Eu fui ver a história do Ben. E ela é muito mais profunda no livro do que aqui. Parece que aqui eles cortaram 80% da história dele. Então é um personagem meio superficial no filme. Que por mais que o ator seja carismático. E por mais que eu tenha gostado da performance dele. Ainda assim, ele não me vendeu totalmente quem é o Ben. Eu só sei o básico dele. E no livro, ele é muito movido a voltar à cidade. Porque na infância, ele foi até a casa Marston. E ele viu o fantasma pendurado lá. E isso criou um trauma bem duradouro. Que ficou na cabeça dele. E isso é o ponto crucial pra ele voltar pra cidade. Pra esse retorno. Já no filme, ele retorna pra casa de infância. Por conta do acidente dos pais. E ele afirma em vários momentos que ele tá ali pra se redescobrir. Pra ele entrar numa busca interior. Então assim. A gente sabe que tem um foco no livro que ele quer escrever também. Tá faltando algo. Sabe a peça do quebra-cabeça sobre essa lente? É isso. O filme tem um sério problema em deixar enredos muito subdesenvolvidos. E isso inclui não só a Susan e o Ben. Como também inclui a adição tardia, por exemplo, dos pais do Mark. Que só apareceram na tela. Quando eles iam morrer. E a gente fica. Ué gente, esses eram os pais deles? Apareceram por 5 minutos antes de terem mortos? A morte até foi legal, sabe? Uma morte bem surpresa. Assim, ah, sendo atacada aqui, atacada ali. Eu gosto de como o filme brinca com os vampiros. Então é uma parte legal. A forma com que ele brinca com os vampiros. Ele consegue fazer os vampiros realmente se tornarem ameaçadores. E tem até um destaque que eu quero trazer. Que é a cena que a Susan é sugada por um vampiro. E a gente tava vendo a visão do espelho. Então a gente não conseguia ver o vampiro. E eu achei isso super criativo. Mas todo o enredo desses personagens que eu citei. São enredos mal trabalhados. Aliás, a própria mãe da Susan. Que eu nem mencionei ainda. Se torna uma doida hipnotizada. Que foi tão desgastante de ser acompanhada. Acho que ela só serviu na história pra matar a Doutora Cody. Quando ela ia matar a Susan. E a cena realmente foi impactante e surpreendente. Porque eu não lembrava da existência dela. De tão insignificante que ela era. Mas tirando isso, ela foi um zero à esquerda. Que mais irritava a gente que tava assistindo. Do que deixava a gente com medo ou intrigada. Porém, como eu já destaquei. Se tem uma coisa que eu amei no filme. Foram as aparições dos vampiros. Meu Deus. Como um filme de vampiro sem muita história. Esse filme consegue entregar algo legal. Porque desde a cena que o Mark abre a janela. Pra um amiguinho vampiro dele aparecer ali. E quase matar ele. Até cenas mais pesadas. Que contavam com algumas mortes. Como aquela que o Ben é capturado por um vampiro. E ele enfia uma estaca no peito do vampiro. E os dois caem no chão. Essa cena foi muito legal. Até mesmo a cena do necrotério. Com aquele pano na cabeça do vampiro. E todos tentando salvar a Doutora Cody. E ela meio que esfaqueando a cara do vampiro. Foi muito da hora. Obviamente o filme tem cenas legais. Mas no final das contas. Ele acaba pecando tanto no roteiro. Que é complicado né. A gente defender ele. Mas vamos falar do final do filme né. Ao longo da história. A gente descobre que o Kurt escolheu Jerusalém Slot. Pra ser a cidade onde ele ia começar ali. A sua dominação vampiresca. Porque aquela era uma cidade moribunda. A gente vê isso acontecendo. Principalmente naquele enredo. Logo no começo. Onde a gente vê que a criança tava desaparecida. E a cidade tava cagando pra esse desaparecimento. E obviamente a gente chega no final. Onde a gente percebe que. Tem uma cena melhor que a outra. E uma das minhas favoritas. É quando o Mark quebra todas as vigas da tela de cinema. E ela cai ali né. Em cima dos carros. E também ela acaba liberando o sol. Pra os vampiros começarem a pegar fogo. Foi uma cena ótima na minha visão. Novamente uma cena criativa. A gente também vê que o Ben. Faz uma emboscada pro Kurt. E ele acaba sendo morto. Com aquela estaca na boca. Que também ficou muito bem feito. Por conta da câmera. Que pegou o foco ali de baixo pra cima. Olhando o Ben. Pela abertura da boca do vampiro. E também depois o Kurt. Recebe uma estaca no coração. Pra ser finalizado de vez. E a gente vê os olhos dele parando de brilhar. Mostrando que ele realmente morreu. E nisso o Ben e o Mark que sobreviveram. Decide deixar a cidade. E o filme se finaliza nesse ponto. Um finalzinho bem agredoso e feliz. Todo o arco do Ben e do Mark no livro. É muito mais desenvolvido. Porque tem uma dualidade entre o Mark. Ter protegido pelo Ben. Porque o Ben gostaria de ter sido protegido. Dessa maneira na sua infância. Então tem um paralelo muito grande. De como o Ben tem os seus problemas de infância. Refletidos no Mark. Que acabou de perder os seus pais. E também da forma com que ele perdeu os seus pais. Então os dois tem muito em comum. Nesse ponto da história. E o livro traz muito disso. Na interpretação ali. Nas entrelinhas. Como também nos diálogos. Que são diálogos que faltam no filme. E no final do livro. Eles até vão ali pra uma cidade do México. Eles param ali um tempinho. Descançam. Mas depois eles falam sobre tudo o que aconteceu com o padre. E aí eles acabam pegando o conhecimento. Voltando pra Jerusalem's Lot. E matando vampiros sobressalentes. Que sobraram depois dessa matança. Só que o filme não deixa nenhum vestígio. De que vai ter sequência. Então eles literalmente encerram a história ali. Fica claro que a Warner quis deixar um final agridoce pra história. Pra provavelmente não continuar ela. Porque se eles engavetaram o filme há tanto tempo. Eles sabem o que eles tinham na mão. E eles não devem gostar tanto desse material final que eles tiveram. Mas eu confesso que se tivesse uma sequência eu assistiria. Assim. Não fui maior fã desse primeiro filme. Não achei ele ruim. Achei ele mediano. Então pra um filme mediano. Se lançar em outubro novamente. Estaria dando play. Achei o filme super assistível pra dar play num dia à tarde. Óbvio que eu esperava bem mais dele. Mas eu gostei de algumas coisas que ele trouxe. Como eu já mencionei durante o vídeo. Achei que a metáfora sobre o declínio social dessa cidadezinha. Ela foi bem imposta na história mesmo. Nas entrelinhas que novamente eu digo. A crítica que eles colocam começa desde a cidadezinha no começo. Sendo bem ali qualquer coisa. Então é uma cidadezinha que. Ah, aconteceu o sumiço de um garoto. Tudo bem. Aconteceu o sumiço de outra pessoa. Tudo bem. Aconteceu uma morte aqui. Ah, acontece. A cidadezinha linda com as coisas dessa maneira. E essas coisas vão se tornando uma bola de neve. Que eles não conseguem controlar. Acabando no final do filme. Com a cidadezinha toda varrida, né? Então se o roteiro do filme fosse melhor. A história poderia ser muito bem aproveitada. Até porque é uma história legal. Só que mal roteirizada. E é isso que eu tinha pra falar sobre. A hora do vampiro. Me conta aí se vocês gostaram do vídeo. Se você assistiu até esse ponto. Coloca o vampiro nos comentários. Se você assistiu até esse ponto. Deixa o like. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos. E comenta o que você achou do filme. Eu fico por aqui. Beijo. Beijo. E tchau.